Boa noite. Terminou na última sexta-feira a apresentação das linhas de ação governativa. Mas em que é que se têm traduzido estas políticas na vida de quem vive em Macau? Fomos à procura de respostas junto da família de Shan Chunhong na reportagem alargada desta semana. A primeira vez que estivemos com a família de Shan Chunhong foi em 2012. Na altura, ele tinha 26 anos. Na altura, ele tinha 3 anos. Na altura, ele tinha 2 anos. Ele tinha 3 anos. Na altura, ele consegui a faculdade de marinha. Na altura e eu rendi a casa. Na altura, ele ainda ainda me referiai em uma casa do meu pai e o mãe ainda ainda me referiai. Na altura, ele ainda há 8 anos. Na altura, ele ainda fermia em alguns dias. e daí a gente olha aqui aqui é meio olevido aqui é meio e meio alkan e aí tem vários vías aqui também tem que colocar oi ou seja, o outro lado o outro lado aqui é meio que gostou Quatro pessoas, Chun Hong, a mulher Jennifer, na altura com 24 anos, e os dois filhos, Chi Hin e Chi Han. Ainda penso que seja mais年 cedo. Ainda o que se a租 casa do mês, nos dois. Se ser grupo em conjunto, podemos receber a segunda-feira. Então, oi, 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 oi. Oito 4 anos dentro, oi, 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 oi. Oito, oi, 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 oi oi, 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 oi oi, oi. E três anos depois, tocamos na mesma campainha. E morar em um dos anos depois. E o três filhos, eu sou a casa. E moro em um dos anos depois, Então, agora, eles cresceram, eu tenho tempo de dormir, de dormir na sônia, de dormir na sônia, eu tenho tempo de dormir na sônia, então, então, com o tempo não mudou, não mudou, E mais contas para pagar. 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 Você tem que pagar um quarto? Muito tempo. Muito tempo. 11 anos. E agora é só cláter. Eu soube. Eu soube. Como dizer. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Chun Hong lamenta que depois de tantos anos de trabalho. Os pais não possam ter nesta fase uma vida mais calma. Dois netos há três anos. Agora quatro. E por isso há uns meses tornou-se óbvio que Judy precisava de ajuda. Eu soube. Porque eu mãe. Estou ter uma pessoa mais fortifications. Empronga hora de fazer uma pessoa tudo bem. E tudo com o salário de condutor, um pouco melhor do que Chun Hong recebia quando trabalhava numa joalharia há três anos. Eu soube de carro, um carro de carro para o carro. Eu soube de carro para o carro, um carro para o carro para o carro para o carro. Quando tem mais trabalho, o salário é mais alto, mas todos os meses tem garantidas pelo menos 13 mil patacas, mais 10 do salário da mulher. E desse dinheiro, algum vai também para as contas poupança que os dois abriram no banco para cada um dos filhos. Então, o salário é muito importante para as contas poupança que as contas poupança que as contas poupança. O salário é muito importante para as contas poupança que as contas poupança que as contas poupança. E o que é que tornaria tudo mais fácil? O salário é muito importante para as contas poupança que as contas poupança que as contas poupança que as contas poupança. E agora que estão apresentadas as políticas do governo para este ano? O salário é muito difícil. O salário é muito difícil. Eu também percebi que há várias situações. Eu sempre percebi que bem que empromeça de la casa, Ainda que o lugar é tão pequeno, mas no campo de plantas, mas no campo de plantas, no campo de plantas, mas no campo de plantas, que os lugares são grandes, mas na região do país, do país e do país é tão grande, então, eu sempre que por isso pensando, mas eu vejo a gente no sentido de nós, porque as pessoas não podem ser que o país, não é que se eu não se preocupar. Não é que se preocupar. Eu tenho alguns amigos, A gente já escreveu para que faça, que faça, aí eu já estou falando do mundo inteiro, Então, em seguida, em seguida, eles vão se achar como se achar em casa? Ou seja, eles vão se achar como se achar em casa? Ou seja, eles vão se achar como se achar em casa? Eu vou perguntar, você acha que o governo pode se achar em casa? É... Pode, mas... Agora eu não sei se achar algum tipo de mudança. Você vê que o ônibus é tão difícil. Não é? Não é? Não é? Você é um Press burden. Você pode fazer três decisões? Primeiro, é primeiro. Según bem, poderemosmos compromissa. Você tem algum acredito que um governo em seguida e seus elegiriores? As blewiriores, nós também temos um plano. Não é o tiro. Mas algo assim é bom. Também temos eligibleßele shattered em casa de Youtube. Nunca o teste, é o processo, é? É tipo, mas o serviço aqui. messageeira, automaticemente não sabemos que Var Lahам, você você acha assim que? Mas o serviço, não sabe o serviço umabo para discutir do mich? Apenas. Sim, é nada. Mas algo que por quê? Eu acho que o governo não pode ser capaz Vocês não vão ficar em casa Você tem o governo do ano de hoje O governo do ano de hoje O governo do ano de hoje Não tem tempo para ver Ele tem que se preocupar Mas eu vejo o governo Tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Como se aplaudia? Eles são todos os dias. Você não começa a falar o grande barato, você diz que cresceu em um milhão de casa. Ainda há 5 anos. Mas não é assim, tem tudo aí. Não há mais pra falar. Você acha que Prszystko Anem vai fazer as pessoas mais bom? Há três anos, Chun Hong disse uma frase que resumia tudo. Era a imagem de uma jovem família de classe média como tantas outras em Macau, apoiada pelos pais, preocupada com o futuro dos filhos e com o dinheiro contato. E a chegada da pequena Hui Cheng não ajudou. Eu tive que fazer um tempo de dixir. E foi um tempo que eu gosto de dixir. E um tempo de dixir. E é um tempo que eu gosto de dar um tempo e vamos embora dos filmes. E eu não deixo. Quando eu tento fazer um tempo no início a vida do eu. Então, é só ter para dar cuidado. Claro que o TERFORM é claro que a gente deve ter. A fazer o mundo, é que a gente pode ter que fazer. Não tem razão, não sei dizer o TERFORM é o que fazer. Acho que realmente será. E realmente sei que o TERFORM é o nosso. Se for me, se for mais ou menos, também tem pessoas. Três anos depois, despedimos de Chunhong no mesmo apartamento de dois quartos, no quinto andar de um prédio antigo no bairro de Toisan, onde há oito anos vivem apertados oito membros da família Chan. Três anos depois, o reencontro com a família de Chan Chunhong. Já sabe, nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma reportagem alargada. Tenha uma boa noite e um bom início de semana.